Pescoço pesado Pescoço pesado, cravo e gemo é chance Tô bem confortável de rolar que é game Meu foco é o mesmo, faro nas de 100 Faleiro do lado, eu jogo o Kodem Bach e Rashish na brau Danço no beat tipo James Brown Não testa minha feca do seu funeral Sou muito leão pro seu mero quintal Nave na rua, trampando dobrado Pra fazer meu corre virar Então se situa, muitos invejando Só porque não podem chegar Antes atrasado, agora chegando Sempre em primeiro lugar Já vim preparado, fazendo estrago Impossível o bico me parar Meu time em campo não tem pra ninguém Se é trap house, eu chamo elas vem Água colorida, varagem de crém Eu selva no pote, se pede, nós tem Papo de progresso, eu não perco o foco Tudo pelos nossos Chega com as verdades que eu faço, eu descarto Notas na quebra, só chuva e foca Seu saco das notas, ela vem caixota Plata de nave, elas não se dá bota É que eu tô trajado do jeito que ela gosta Minha bag luta, eu tô pesando nas minhas costas Hoje eu tô pesado, pode vir tratando droga Rebolando a bunda, no meu som ela se folga Bota no repeat, esse sol tá muito foda Cê entrapassa, nós original, cês vão ter que aceitar Deixando o hype dos caras no ralo Te acerto, te mando com a bagdá Com sede de vencer, eu meto marchar Olho gordo até brilhando em noite austral Progresso fluindo, olha como nós tá De hit em hit, sei no que vai dar Conforto pra todos que foram fechados Falam de mim pra caralho Gostando que eu faço e olha que eu nem comecei Mano, eu tô voando baixo, pichando o asfalto Fui pra outro nível, nunca mais voltei Cartão das notas de cem Flor do selvagem, inspiração da gang Deixou os cara roubar sua jeans Ainda bem que eu nem mito ninguém Tô reggae no pote, total black boys Sempre tô na rua, sou alvo dos copos No queio, no verde, na sala da flor Não perco mais tempo com seus papos chatos Tem outras ideias, não quero, só pode Isso é muito pouco, eu sei do que posso Flamília tranquila, não quero mais nada Resenha na praia, só daí gelado Geral tá falando, o melhor não tem Até só a mina sabe que você não é bom Faço um drink de Sprat Codem A lupa é Dark, não corte Cobain Tenho certeza esse hit virou Pode pá que esse hit virou Mano, é fato que a vida mudou Mano, de fato minha vida mudou Jogo nota Ela rebola pra mim Me apronta Ela viciando meu Olhos bota Quero ver me alcançar Você nunca vai pegar Você nunca vai pegar Você nunca vai pegar VÁSD Código Tchau Obrigado.